A última apresentação, todos cuidados do secretário Malteiro de Arreta, mais uma serra, a gente que lhe é da escola, cuidando muito do mundo, o que nós temos aqui. E a gente vai fazer isso, o que nós temos aqui, no fim, todos os departamentos do César, que são as escolas, 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 e a gente vai fazer isso. O que nós temos aqui, no fim, todos os departamentos do César, чуть-чutados ou o que nós temos aqui, no fim, todos os departamentos do César. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? ...dessa escada, a cor do português, evidentemente, na época, o bolso...